Bom, estamos aqui na Secretaria de Educação aqui do município de Turilândia, onde nós vamos conversar agora com o secretário Joaquim, Joaquim Souza Neto, é isso? Sim. Muito bem, então, senhor Joaquim, é mais um prazer o senhor receber nós aqui, é um período muito importante aí para a rede educacional, para a população, já que a educação nos leva dos lugares mais longe, a gente tem sabe, tem sabido do esforço que é feito pelo prefeito Paulo Curió, o senhor à frente da pasta, não é fácil fazer a educação, mas estamos vivendo um momento muito importante, que é o período aí das matrículas e também da volta às aulas. Como é que está todo esse processo? Muito boa tarde, senhor Joaquim. Boa tarde, boa tarde a todos. É um momento de alegria, mas também de uma certa preocupação, porque nós temos que oferecer o melhor para os nossos alunos e uma determinação do prefeito Paulo Curió, e todos nós, nós já vínhamos trabalhando anteriormente. Quando encerra as aulas, nós já começamos a nos preparar para o início das aulas. Então, toda a equipe da SEMED, junto com a secretária adjunta e Nayar Nogueira, nós estamos aqui, prontos para continuarmos a nossa jornada. Senhor Joaquim, eu lembro que logo no início das férias, a gente veio aqui conversando com o senhor disse, Nelson, o trabalho começa aqui, na verdade. Quando começam as férias, ali já começa o trabalho todo preparatório para ter se feito de hoje. É uma jornada, como eu digo, que ela não termina. Ela é contínua, a educação, porque tem aqueles que já passaram, já fizeram a parte deles, e nós continuamos e outros vão continuar esse trabalho. Porque, como foi dito aí, é a educação que transforma a vida das pessoas. Vale ressaltar que Turilândia tem recebido, tanto na estrutura física, quanto também na questão humana, ela tem investido bastante com a valorização do profissional da educação. O senhor tem feito palestra, o senhor tem reunido, tem que ter sempre uma sabedoria, o equilíbrio para estar à frente de uma pasta e ter um resultado significativo, que é um bom aprendizado para o aluno que vai estar na sala de aula, não é, senhor Joaquim? Sim, o foco é o aluno, porque, na verdade, o nosso patrão, de todos nós que trabalhamos na educação, são os alunos. Ele é o objetivo final do que nós trabalhamos, o resultado é esse, que ele tem uma educação pública, de qualidade. Esse é o objetivo da Secretaria Municipal de Educação. Todo aquele trabalho que foi feito, vocês estão atingindo a meta já de matrículas, como é que está a UEJA, como é que está a educação infantil, como é que está as outras classes também? Olha, as nossas matrículas têm aumentado substancialmente, no EJA nós continuamos, é permanente. A questão de matrícula, agora nós estamos com a equipe de buscativa, já nas escolas, nos bairros, procurando alunos. E as matrículas continuam abertas, é só nos procurarem que nós atendemos cada um naquela escola mais próxima da sua casa. A questão da nossa buscativa, tem outro programa também que é importante, traga um outro aluno, a gente orienta, por exemplo, um outro aluno, um aluno que já está matriculado, a trazer outro aluno para se matricular. É, a gente tem pedido isso e basta a gente ter uma informação que a equipe da buscativa vai atrás, conversa com os pais, tanto na sede como na zona rural. É importante que ninguém fique fora da escola, porque fora da escola não pode. O senhor tem visitado já as escolas todas, estão todas prontas aí para receber os alunos. A gente sabe que as escolas já foram todas reformadas, outras feitas também, construídas, recebeu toda essa estrutura por parte do poder executivo. O prefeito Paulo Curió tem se preocupado muito com a questão da estrutura para oferecer uma qualidade melhor para os profissionais que ali vão lecionar e também para os alunos que ali vão estar estudando. O conforto dos alunos no seu local de aprendizado e para os profissionais é importante. E nesse momento de inverno a gente se preocupa muito com a questão do retilhamento, mas nós estamos também com uma equipe já contratada pela prefeitura para fazer as reformas na escola. Mas a questão da manutenção da escola é um trabalho constante e permanente. Nós fazemos continuamente isso. A semana pedagógica já teve e ainda está acontecendo? Não, nós começamos com o início da aula e a gente quer fazer a nossa semana pedagógica, a jornada pedagógica, ainda esse mês de março. Talvez pelo dia 15, 16, 17 a gente dê uma parada quando já estão todos já na escola e a gente começa. Nós vamos fazer, sim. Senhor Joaquim, eu falo com o senhor Joaquim Souza Neto, que é o secretário de Educação aqui do município de Turilândia. E a gente falando sobre a questão da volta às aulas matrículas. A temática hoje é a educação, que é a pasta que ele preside aqui na cidade de Turilândia. Todo esse trabalho que tem sido realizado com os pais, com a população, com as igrejas também é sempre bom, porque tudo envolve a educação pelo meio. É, nós sempre começamos as aulas com uma reunião com os pais, chamando os pais, os responsáveis, para ter uma melhor qualidade de ensino. E nós agradecemos, em nome da administração, nós agradecemos a confiança dos pais em deixarem os seus filhos nas nossas escolas. Senhor Joaquim, a mensagem aqui é para a gente encerrar, para o senhor deixar toda a população de Turilândia, aos pais que ainda estão pensando e não trouxer seus filhos para... É por uma razão ou por outra, às vezes por uma falta de conhecimento também, às vezes. A mensagem que o senhor deixa para os pais de alunos e para todo o corpo docente aqui do município de Turilândia. A mensagem é a nossa missão, a missão de toda a Secretaria de Educação conscientizar as pessoas, passar essa mensagem que a educação é importante, que a educação transforma na vida. É muito importante que esteja isso, as pessoas conscientizadas da importância que é a educação na vida de todos nós. O prefeito Paulo Curió sempre cobra, né? Firme, né? Junto sempre, de uma maneira bem... É firme na questão da educação, saúde, mas na sua parte principal, que é a educação. Ele acompanha bem de perto, reúne conosco aqui, eles cobram as metas, quando é para elogiar, elogia, quando é para fazer alguma mudança de rota, ele também está sempre presente, ele é a par de tudo. Muito obrigado, senhor Joaquim, pela entrevista. Boa sorte, precisando mais alguma vez, é só nos chamar que vamos estar aqui para trazer para a população todo o trabalho no âmbito da educação aqui na cidade de Turilândia, que é muito importante. Eu que agradeço e desejo a todos um excelente ano letivo. Muito obrigado, então. Quem está comigo hoje é Gesaías, aqui diretamente da Secretaria de Educação do município de Turilândia.